Esta é dedicada a duas pessoas muito especiais, vocês sabem quem são, ouçam com muita atenção. Minha gente, elas sempre tiveram na minha mente, não é uma partida, mas nossa vida não é muito cumprida. Agradeço por tatuares, meu nome, e nós vamos entrar na nossa. Nunca esperei essa tua amizade, mas tu és a minha cara. Metade não é uma fingida, mas ela é linda, mas vocês são a minha vida. Vou correr para vos abraçar, contigo ficar até morrer. Não vou mentir, quero sorrir, vou-te sempre socorrer, brilhar a vosso lado. Podes dizer que não é isto ou aquilo, quero que fiques a cavitar, mas isso vai ficar acabado. Vamos ao continente, eu quero ver teu dente, sempre do teu lado, e nada complicado. Nunca esperei essa tua amizade, mas tu és a minha cara. Metade Metade Nunca esperei essa tua amizade, mas tu és a minha cara. Metade 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 Meta Metade 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 Metade